Aproveitando, uma dica pessoal, como é que faz se identificar se aquele mel de abelha sem ferrão é verdadeiro ou é falso? A primeira coisa é preço, né? Se for muito barato, desconfia. É, é a questão do preço. E quem já tomou o mel de jatai, quando pegar e consumir aquele mel, que a gente tenha alguma certa dúvida, ela vai saber. Eu particularmente mesmo, se eu pegar e ver alguém vendendo por um preço desse, com certeza eu vou desconfiar. Na hora, né? Justamente pelo preço. Aí já é bom de você desconfiar aí, porque não é mel de jatai, não é um mel 100% puro. E o mel in natura da jatai, ele fica, igual eu falei pra vocês, esse aqui é o da Uruçul Amarela. É o Uruçul Amarela. Ele já tá quase todo cristalizado, mas ele é bem clarinho. Olha só, a banda bem de cima aqui do potinho, olha como é que o mel é bem clarinho. Mas o que é interessante desse mel é o seguinte, que ele fica na geladeira, né? A gente repete, ele fica na geladeira. E por que ele fica na geladeira? Porque ele tem muita água, né, Tainá? É. E aí ele tem que ficar sobre refrigeração pra não azedar. Aí vocês devem estar se perguntando assim, mas eu já vi mel sendo vendido no mercado, como mel de abelha sem ferrão, em potinho bacaninha, esse aqui é o da Jatai, né? Um potinho de 100 gramas. Qualquer um desses potes, esse aqui é o de 100 e esse é o de 200. É 60 reais aqui na Companhia da Abelha, hein, Tainá? Isso. Ah, mas eu já vi fora da geladeira, né? É o pessoal que faz, que tira a umidade do mel, né? Com o desumidificador, né? Tem o pessoal que consegue tirar também, tranquilo, isso aí. Aí dá uma durabilidade maior pro mel. Porque aí reduz a umidade, sabe, Tiago? Coloca dentro do desumidificador, ele fica ali algumas horas ali batendo lentamente, na temperatura controlada de 30 graus e vai perdendo aquela umidade. E ele perde a qualidade de mel? Ou fica bom? Não, não perde a qualidade. O que é bacana é isso, porque tá controlando a temperatura, né, Tainá? Isso. E aí não perde. Agora o mel in natura mesmo, aquele in natura que não teve nenhuma retirada de umidade, do jeito que saiu da colmeia, você vai conseguir comprar ele como? Fim do da geladeira, não é? Ele tem que estar sob refrigeração, não é? Isso. E é um mel muito bom, viu? E ele tem muitas propriedades medicinais. Diferente da APS, né? Ele tem propriedades que são só dele, né? Isso. Até o mesmo mel da Jatai, né? Tem um pessoal que utiliza ali para tratamento de catarata, né?